O que é que fica agora? Oi! Bota a bunda, bota a bunda, bota a bunda, serra a bunda, serra a bunda, serra a bunda, se arruma, se arruma, se arruma, se arruma Tira mais a bunda, Rodolfo, tira mais a bunda Tira mais a bunda Um joelho de cada vez Um joelho de cada vez Bora, bora, bora Um joelho de cada vez Esquerda primeiro Tá bom aí não Empurra o pé dele ali Não solta essa pegada da mão esquerda Não solta essa pegada da mão esquerda Vai querer rodar no teu braço Vai escapando a bunda que o jogo vai sair Vai fugindo do quadril Um de cada vez De frente, de frente De frente De frente, de frente Bem-vindos, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.